Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no canal! Família, seguinte, no vídeo de hoje temos uma novidade! Hoje é dia de quadro novo, lançamento de quadro novo aqui no canal, família! Então você já tem que chegar a como? Já tem que chegar com o like gostosinho, porque é o seguinte... O quadro novo é o que, família? Pac Amoroso, da Dani Russo! Eu pedi pra vocês mandarem os B.O. de vocês lá no meu Instagram, falei galera, pode mandar o B.O. que está acontecendo na sua vida, com o seu namoradinho, com o seu ficante, com o seu peguete. Eu vou tentar te dar um conselho aí, que às vezes você vai ter que ouvir e às vezes você também não tem que ouvir, entendeu? Às vezes eu sou só o boss, já vou deixar bem lítido aqui, tá bom? Então vamos começar o nosso quadro novo, Pac Amoroso, da Dani Russo! Dani, o que fazer quando o namorado te trai? Você perdoaria? Eu sou corno e perdoei! Família, questão de traição eu já não sei, não sei, já não respondo por mim, foi um negócio muito... Pessoal, acho que vai de pessoa pra pessoa, relação pra relação. Já no meu caso, eu não perdoaria. Você perdoaria a traição? Não, acho que não tem perdão. Não tem perdão, não tem perdão, família? Pode até ter perdão, mas reconciliação não, né? É, tipo, ah, você pode ser, tipo, não guarda rancor, não guarda rancor, família. Tem que ser a vida leve e solta. Mas não tem reconciliação. Mas também, segue o baile, viu? Ah, traiu, então pode pá, viu? Pode pá, aí que o baile vai começar. Vai, próxima. Dani, minha namorada quer sair com os amigos pra beber. Acha que devo deixar ou vai me trazer B.O.? Qual o problema de sair pra beber? Ah, não. Na quarentena, né? Não sei isso, a quarentena. Não, na quarentena, normal, né, família? Na quarentena, normal, mas... Ah, um negocinho ali, um negocinho aqui. Mas também, tudo normal, né, família? Nada pra fazer besteira, mas... Ah, tá ligado? Eu tenho que dar uma saídinha também, porque senão surta, né? Ah. Surta. Queria namorar, porém, minha família não deixa, porque eu tenho 15 anos. Mas todas as minhas amigas namoram. Ah, você tem 15 anos? Ah, você tem que namorar mesmo, assim, mas é de peguetinho, assim. Pega um menininho ali da escola, você conheceu o que você acha da hora. O menino ali no curso, vai conhecer a galera, mas... Ah, mas eu tenho um namoro, 15 anos, eu, calma. Calma, a vida é muito nova, filha, calma. Seus pais estão certos, você tem que... Mas é... Ah, tá ligado, vai viver outras paradas. Dan, eu fiquei que conversa com o meu namorado com o amigo dele, falando sobre outras mulheres. Devo perguntar ou deixa pra lá? Ah, mas sim. Porque falar de outra mulher, sim, é normal, né? Comentar de uma menina ali... Ah, comentar de uma mulher lá, assim, mas não na... Também, né, naquele clima mais caliente. Mas comentar assim, é normal. Ah, fulana de tal civil, não sei o que. Ah, acho que é normal, mas... Agora, se depender não, você viu aquela vizinha lá que chegou, pais? Eu vou logo tentar pegar o WhatsApp dela, se for mais intenção dessa. Ah, esquece, filha, ó, que o chifre é garantido. Dani, meu namorado na hora H pediu fio terra. Você acha que devo me preocupar? Que brisa. Você já... Não, mas eu acho que isso e se o cara curte. Não, não, sei lá, cada um, cada um, cada um, cada um. É, uma pergunta pra ti, que eu tô respondendo. Não, mas... Ah, se o seu namorado curte, agrada a ele, entendeu? Vai agrada a ele. Pula, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, se o seu namorado curte, vai na onda dele, vai na onda dele. E vai curtir no momento aí, vocês dois, se você acha que tá do seu jeitinho ali, que tá favorável pra você, vai indo. Até o momento que você não fala, ah, não, não tô gostando disso aí, para. Normal. Dani, como ter segurança com o meu corpo na primeira vez? Escurinho, né? Ah, família. Apaga a luz e... Toma. Apaga a luz e toma, toma. O amigo do meu irmão se declarou pra mim, quando estava bêbado. O que eu faço? Observação, gosto também dele. Amigo do meu irmão? Ah, normal pegar o amigo do meu irmão. Não é primo, não é nada? Tchau. Na rede é peixe. Dani, eu sou gay e desconfio que o gay que eu gosto é hétero. Como eu faço pra saber se ele gosta? Pergunta pra ele. Não, porque acho que não é uma falta de respeito perguntar. Se a pessoa curte, ela vai, ah, já vai como se interessar. Mas se ela não curte, ela fala, não, desculpa, mas eu me interesso, entendeu? Normal, pergunta lá se ele curtir ou é mais um, Paulista. Calma, amor. Não fui corna, mas ajudei a colocar o chifre e estou arrependida. O que eu faço? Segue o baile. Talarica. Talarica? Não, ela só ajudou, ela não traiu. Ela já ajudou a amiga dela. Ela falou que não foi corna, mas ela ajudou alguém a ser corna. Ah, então ela foi amante. Tipo, ou ela foi amante ou ela ajudou alguém a trair. Acho que ela ajudou alguém, né? Ela ajudou alguém. Ah, saiu do baile. Depois não nasceu não, filha. Pensei de quem fez. Só esquece a situação e vamos nessa. Pô, eu transei com uma mina, tá ligado? E depois disso me apaixonei. Mas ela já tá em outro. Corra atrás ou deixa? Deixa ela viver a vida dela. Se ela não quer mais você, é porque é a fila do filho. Ah, tu pera, meu amor. Vai ficar na bolsa dela agora? Uma dica pra perder o bebê. Beijar alguém, né? Marca aí alguma coisa na escola. Tipo, um joguinho. Não precisa marcar com alguém, assim, direto de pegar. Marca um joguinho que vai acontecer de pegar. Você marca com uma amiga ali e fala, ó, cair pra mim, cair, me desafia. Você tem que ter um esquema, entendeu? Desafia pra você beijar o amiguinho que você quer. Quero surpreender meu namorado. Ele é super mais velho e mais experiente. O que eu faço? Brinquedinhos de sex shop. Não, o negócio surpreende. Ver uns negócios assim que você fala, meu Deus, eu não sabia que existia isso. A galera tá avançada e não sabia. A galera tá avançada, família. Então, se você quiser apimentar aí o seu relacionamento, ah, dá aquele clínio a mais. Conheça as lojas de sex shop que tem várias novidadezinhas, assim, que vai dar uma apimentada. Gosto do meu melhor amigo. Me declaro pra ele. Isso vai estragar na amizade? Depende. Se for mútuo, né? Se ele gostar de você também, chama, chama, chama. Mas e se ele não gostar de você? Vai estragar porque ele vai falar, ih, ela gosta de mim, ela não sei o que, ela tá comigo só porque ele gosta de mim. Vai dar uma balada na amizade. E agora? É difícil, né? Depende de pessoa pra pessoa. Ela vai sentir se ele pode ter interesse ou não. Aí você vai. É, você acha que ele tem interesse em você, assim? Você acha que ele, ah, também te dá umas pés? Você sente que ele tem interesse e investe nisso. Mas você vê que não quer de jeito nenhum. Aí é melhor não falar pra não estragar a amizade. Você acha que ele não quer negociar mais com você? Se você acha que tem mais 50% de chance, vai nessa. Agora, se você acha que tá pra menos, calma, calma. Eu acho que pode acabar estragando. Pode acabar estragando a amizade. O que fazer quando você gosta do menino, mas sua melhor amiga namora com ele? Tá narincona? Tá narincona, família? Não, não pode, família. Gostar do namorado da amiga, que isso? Cadê o respeito, família? Pô, vocês não aprendem, não? Tô falando que a galera tá avançada. A galera tá avançada. Se tem namorado, não tá na lista, família. Não tá na lista, entendeu? Senão você vai ser vagabunda. Vai ser vagabunda. Dani, minha namorada gosta de me fazer ciúmes. E eu queria me vingar. Você acha que eu devo fazer ela sentir ciúmes também? Faz, sempre é bom, né? Ela vê ali também que tem muita gente querendo, que também ali a lista tá longa. Deixa só ela achar que, ah, só ele me quer, não sei o quê, não sei o quê, um bagulho desse assim. Mostra ali que também, ah, tem várias querendo. Dani, fiz um fake no Facebook pra dar em cima do meu namorado. Ele caiu, e agora temos um encontro. Você acha que eu devo ir? Lógico. Nossa, eu ia. Marca, já pego a produção, os câmeras, tudo. Nossa, eu chamava já todo mundo. Minha mãe, já chamava minha irmã, tá vendo aí, ó? Ah, já ia falar pra todo mundo, ia fazer um vídeo. Terminou? Ai, família! Oh, vocês gostaram do faque amoroso da Dani Russo? Opa, calma. Quem gostou do faque amoroso da Dani Russo, já deixa o like gostosinho aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve aí se você ainda não for inscrito pra você acompanhar os próximos vídeos. E família, ou fica ligado lá no Instagram, porque eu vou pedir as perguntas, os B.O. de vocês lá no meu Insta, pra você participar dos próximos. Fala aí o que você acha desse quadro e continue acompanhando. Demorou, família? É nóis. O faque amoroso da Dani Russo. Chama que ele chama. É nóis. Tamo junto ou não tamo? É nóis.